Onde a gente vai nos armarmos, na paz, na verdade, na justiça, na liberdade Muita amor, muita amor, Aréguarim! Que bom e vazio, Deus me querendo de Aréguarim! Que Deus me querendo de Aréguarim! Que a graça está no passado! Tudo rola azul! Boa noite, um prazer em si, a saudade vai gostar muito de vocês Que é paciente de verdade, onde eu tenho jovem Onde houver o primeiro Onde houver o necessitado Vai haver aqueles que lutam pela liberdade Pela paz Pela justiça Em poderoso nome de Cristo Jesus Boa noite 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 Tem nada imperativo, que a vida não é de um mal E sim, só na vida, tanto de plágio Nem o corpo fechado, salvou da maldade, só nas aceitas Ódio, todo de rádio, não existe vida sem fim, só verdade A gente vira, peço onde vamos lá E pelos pedidos das famílias, cantando chora Sobrei, perte, ciente, vitórias, aquel Do ciclo da maldade, o ódio das ruas Aquele, o nosso, interpórico, mas E por esse preto, a vida, a morte, tem como Caso certinhos, não tiveram, não voltou E como explodição, vira, não tem som Se não é forte, a cadeia, não se levou A data, certo, ponto, a imagem do ciclo Cada um, o nosso, ação, todas as ruas tem o resto Coeta de sangue, frutos de maldição Contigo do português, quantas, várias, demais A elite que vale, a burguesia, esculpa Os velhos e a dor de estradeiro Polícia da guerra, a luz da vida nascer no cenário É cruizado, conversado, conversado, conversado É caro, velho e a nada, maldade Contigo do certo, determino, esperado, ser alguém Onde só tem cada um ao seu lado, conheço velho História, seja a era primitiva Redomina, cai, destruiria, homestima A legação, a morte, cadeia, não se levou E não sei o que, não sei o que, não sei o que Consegui achar, sim, mas bate, não é de um traficão É a bandida, a tal dos meus dois Bom, o seu rio, o seu rio, o seu rio, o seu rio O seu rio, o meu emprego E não se levou, quem é o seu rio Mas se volta, vai progredir o menor Só o que tem que te atrai e matava o de menor O que ele tem que te atrai, o que ele tem que te atrai O que ele tem que te atrai, a volta A volta, a volta, o seu rio, o seu rio O meu amigo, o meu, é sua casa Ele é do seu lado, uma criança Resumiu de uma vida, dos corres sujos Poesias, limpas de espécie de história A morte é do meu, o meu, o meu, o meu O meu, o meu, o meu, o meu, o meu